A quantidade de homens que fumam começou a diminuir no mundo pela primeira vez. Foi o que informou nesta quarta-feira a Organização Mundial da Saúde a partir de um dado que representa um ponto de inflexão histórico. Atualmente, em termos globais, temos cerca de 1,3 bilhão de usuários de tabaco entre homens e mulheres e o número de usuários masculinos sempre foi crescente. Mas em 2018, atingiu o ponto máximo e em 2019, vimos um declínio pela primeira vez. Esperamos que em 2020 tenhamos 2 milhões a menos de fumantes do sexo masculino. Os homens representam 82% dos 1,337 bilhão de fumantes registrados em 2018. Em quase 20 anos, o número de consumidores de tabaco em todo o mundo diminuiu em cerca de 60 milhões. O relatório desta quarta abrange apenas produtos que contêm tabaco e exclui cigarros eletrônicos, uma outra preocupação da organização. Temos visto o impacto negativo dos cigarros eletrônicos e vaporizadores. Ainda estamos analisando evidências e vamos apresentar um relatório em fevereiro. Pelas projeções da Organização Mundial da Saúde, o número de fumantes masculinos deve diminuir em 4 milhões entre 2020 e 2025. Obrigado. Obrigado.